YouTube e também na nossa página na internet, só colocar no Google lá, a LMG e você vai poder acompanhar porque agora nós passamos a transmitir aqui do plenário, reunião extraordinária da manhã desta terça-feira que foi aberta agora pelo presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Na pauta, 25 projetos, entre eles uma proposta de mudança na Constituição. Vamos acompanhar. ...destinada a homenagear a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais Fapemig pelos 35 anos de sua fundação. Presidência da deputada Beatriz Serqueira. Às 20 horas e 11 minutos, a presidente declara aberta a reunião, comparece à deputada Beatriz Serqueira. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior a qual é dada por aprovada e a subscreve, informanda a destinação da reunião. Compõe à mesa o excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Lacerda Beirão, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais Fapemig. As excelentíssimas senhoras Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais e Andréia Macedo, diretora da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência Regional Minas Gerais. O excelentíssimo senhor Mauro Teixeira, vice-presidente pela Regional Minas Gerais da Academia Brasileira de Ciências e a excelentíssima senhora Estela Ferreira Montijo, vice-presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Registrada a presença de convidado, ouve-se o hino nacional. A seguir, procede-se a exibição de vídeo, após o que faz uso da palavra a presidente, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. Após a entrega de placa, fazem uso da palavra o senhor Paulo Sérgio Ladeira Beirão e a presidência. Nesse passo, a presidente declara a presença de todos, a presidente agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 26, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não há quem sobre ela se manifeste e doa por aprovado. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, questão de ordem, deputada Leninha. Bom dia, caros colegas, deputados e deputadas desta casa. Eu gostaria de fazer um encaminhamento, solicitar um minuto de silêncio desta casa, mas eu gostaria de fazer uma referência ao grande mestre da cultura e do folclore de Montes Claros, que faleceu ontem, o mestre Zanza. Para nós da bancada do Norte, o deputado Arlen Santiago, deputado Carlos Pimenta, deputado Tadeuzinho, Vigílio Guimarães, deputado Gil Pereira, deputada Leninha. Enfim, todos os parlamentares que tiveram voto em Montes Claros sabem da importância do ilustre mestre Zanza, guardião da cultura, guardião da diversidade dos catopês e caboclinhos, do terro Nossa Senhora do Rosário. aos 88 anos, partiu, deixando um legado importante para a cidade. Então, presidente, por favor, eu gostaria que os nobres colegas fizessem um minuto de silêncio. É regimental, um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Votação. A presidência verifica de plano que não há quórum especial para a votação de proposta de emenda à Constituição, mas que há para apreciação das demais matérias constantes da pauta. Discussão em primeiro turno do projeto de resolução número 150 de 2021 da mesa da Assembleia, que dispõe sobre o direcionamento estratégico da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para o período de 2021 a 2030 e da outras providências. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e solicita às deputadas e deputados que tomem os seus assentos para o início do processo de votação. Votaremos o projeto de resolução número 150 de 2021, comparecer pela aprovação. Em votação, o projeto. Em votação. Em votação, nesse momento, o projeto de resolução que estabelece o direcionamento estratégico aqui da Assembleia para os próximos 10 anos, 2021 até 2030. Esse direcionamento é um conjunto de diretrizes para a atuação do Legislativo Mineiro a longo prazo. Foi criado em 2010. Solicito às deputadas e deputados que aguardem para que possamos reiniciar o processo de votação. Houve um problema técnico no painel, mas estão aguardando para ter início a votação desse projeto do direcionamento estratégico aqui da Assembleia. Como eu estava dizendo, é um planejamento de longo prazo, para um período de 10 anos. Esse projeto de direcionamento estratégico foi criado em 2010, nós estamos em 2021, então agora é a segunda década, que vai de 2021 até 2030. Foi preparado esse novo ciclo, que parte dos resultados conquistados para buscar mais avanços com o planejamento construído de forma coletiva. Inicialmente, estava prevista na pauta a votação de uma proposta de emenda à Constituição, que cria um novo mecanismo jurídico aqui em Minas, para dar mais segurança, especialmente aos direitos fundamentais previstos na Constituição mineira. Só que para a votação de uma proposta de mudança na Constituição, é preciso um coro especial, e no caso agora não havia. Por isso foi para esse projeto. Retomem os seus assentos para o início da votação. Em votação, o projeto de resolução número 150 de 2021 da mesa da Assembleia comparecer pela aprovação. Em votação. O problema no painel foi resolvido, então agora a primeira votação, sempre são duas votações dos projetos, para que o deputado, caso tenha cometido algum erro, não tenha votado, ele tenha essa nova chance. No caso agora, a primeira votação desse projeto do direcionamento estratégico aqui na Assembleia. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O objetivo desse direcionamento estratégico é o aprimoramento permanente da atuação da Assembleia no exercício de suas funções, de forma cada vez mais sintonizada com as necessidades e as expectativas da sociedade mineira. Entre os compromissos, a gente pode destacar aqui que o papel da Assembleia é de representar os interesses coletivos da sociedade de forma efetiva, independente e ética. promover a participação, o relacionamento e a escuta permanente da sociedade com inovação, transparência e retorno. ... 43 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de resolução número 151 de 2021 da mesa da Assembleia, que cria a Procuradoria da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para encaminhar a votação, com a palavra a deputada Ana Paula Esquilo. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, todas as equipes que nos acompanham aqui no plenário, nessa sessão extraordinária, e todo o povo mineiro que nos acompanha também nesta manhã. Presidente, inicialmente, eu quero aqui parabenizar a Assembleia Legislativa de Minas, na pessoa do nosso presidente, Agostinho Patrus, pela iniciativa de apresentar a essa casa o projeto de resolução 151 de 2021, que cria a Procuradoria da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Esta é uma demanda, senhores deputados, senhores deputados, senhoras deputadas. Esta é uma demanda da nossa população de Minas Gerais. Enquanto presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, ouço e acompanho essa demanda em vários dos nossos municípios, e foi um pedido recorrente em várias audiências públicas que fizemos aqui na casa. No mês de agosto deste ano, enquanto presidenta da Comissão, apresentei à casa essa demanda. E hoje, nós temos a acolhida e a apresentação para votação aqui no plenário. A Procuradoria é mais um equipamento importante na luta incessante contra a violência contra as mulheres. É um espaço de recebimento de denúncias e também de acompanhamento destas. Quero destacar que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais é pioneira em assumir este compromisso e trazer a Procuradoria para a nossa instância. Temos exemplos na Câmara Federal, temos exemplos em algumas câmaras municipais, mas em termos de Assembleia, Minas Gerais está à frente. Além do fortalecimento do trabalho, da divulgação da proteção das mulheres e da promoção da igualdade de gênero, a Procuradoria também será um espaço para a formação das nossas mulheres, para contribuir, senhoras deputadas, para o aumento da participação feminina. E aqui, eu quero, ao fazer o encaminhamento dessa votação, pedir a todos o apoio, o voto favorável ao projeto de resolução 151, a criação da Procuradoria, é um equipamento extremamente importante para todas nós e para toda Minas Gerais. Então, presidente, parabéns pela iniciativa e contamos aqui com o apoio de todas e de todos. Certamente, este é um dos equipamentos que vai ser muito utilizado e a Assembleia de Minas mostra, sim, mais uma vez, o seu compromisso com a nossa população feminina do Estado. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Não havendo mais oradores inscritos para encaminhar a votação, a presidência vai submeter a votação pelo processo nominal. Vamos votar a projeto de resolução número 151 de 2021 da mesa da Assembleia com parecer pela aprovação. Em votação. em votação o projeto de resolução 151 desse ano da mesa da Assembleia que cria a Procuradoria da Mulher na Assembleia. Essa procuradoria será constituída por uma procuradora geral e uma procuradora adjunta designadas pelo presidente da Assembleia entre as deputadas em exercício. O mandato da Procuradora Geral da Mulher e da Procuradora adjunta será de dois anos e deve coincidir com o mandato da mesa da Assembleia e é permitida a recondução. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. E compete a essa Procuradoria da Mulher zelar pela participação efetiva das deputadas eleitas nos órgãos e atividades da Assembleia. Esse projeto cria ainda a bancada feminina da Assembleia que é um agrupamento suprapartidário integrado por todas as deputadas. Essa bancada feminina deve indicar a mesa da Assembleia até cinco dias após o início de cada sessão legislativa o nome da líder. votaram sim do deputado Tadeu Martins votaram sim portanto Tiago Cota vota sim votaram sim 41 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o projeto. A presidência com muita alegria registra aqui a presença entre nós do nosso querido ex-parlamentar colega nesta casa Nozim que nos visita no dia de hoje e traz um pouco também senhor presidente voto sim registra o voto sim do deputado Cleitinho Azevedo 42 votos quero agradecer muito a presença do ex-deputado Nozim que nos honra aqui com a sua com a sua presença e dizer que o parlamento tem alegria em recebê-lo nesta casa. Muito obrigado pela presença ser sempre um colega e presente sempre conosco aqui Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1357 de 2015 da deputada Ione Pinheiro que cria a política de saúde da mulher detenta a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno a comissão dos direitos da mulher opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de saúde ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 em votação esse é mais um projeto em votação final em segundo turno aqui no caso projeto da deputada Ione Pinheiro que cria a política de saúde da mulher detenta o objetivo é garantir a população prisional feminina a cobertura da assistência ao pré-natal ao parto e acesso às ações de planejamento familiar e também aquele período logo depois que a mulher dá à luz o objetivo é diminuir os índices de mortalidade materna e aumentar os de aleitamento além de ampliar as ações de detecção precoce e controle do câncer de mama e de colo do útero a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o governo federal buscando concretizar o princípio da universalização do SUS lançou em janeiro de 2014 a política nacional de atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade dessa forma cada unidade prisional passou a ser também um ponto de atenção da rede de atenção à saúde esse projeto traz a legislação aqui para Minas relacionada a essa mulher detenta para a política de saúde delas nesse período aí da gravidez e logo após ao parto votaram sim 40 senhoras e senhores deputados registro o voto sim do deputado Gustavo Santana deputado Inácio Franco sim deputado Carlos Pimenta sim deputado professor Irineu sim deputado Gustavo Valadares sim portanto está aprovado o substitutivo número 1 passo a presidência dos trabalhos ao deputado Antônio Carlos Arantes nosso primeiro vice-presidente para votação de projeto de minha autoria discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.229 de 2015 do deputado Agostinho Patrus que quer acrescentar a linha C ao inciso 2 ao inciso segundo do artigo 59 da lei número 11 726 de 30 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a política cultural do estado de Minas Gerais A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 em votação Nesse momento está sendo votado também em segundo turno um projeto do deputado Agostinho Patrus que altera a legislação sobre a política cultural aqui em Minas Esse projeto busca incentivar os mecanismos colaborativos de financiamento da cultura Como é um projeto do presidente da Assembleia Nesse momento especificamente para esse projeto quem conduz a reunião é o primeiro vice-presidente deputado Antônio Carlos Arantes A presidência vai proceder à segunda chamada de votação Em votação E o objetivo desse projeto que altera a legislação sobre a política cultural aqui em Minas é incluir entre as medidas para dar mais dinamismo às atividades culturais na esfera das ações voltadas para a sociedade a implantação de mecanismos de colaboração de financiamento para viabilizar esses projetos culturais Esses mecanismos colaborativos são popularmente conhecidos como vaquinha virtual votaram sim 48 senhores e senhores deputados não houve voto branco e nem voto contrário portanto está aprovado o substitutivo número 1 do projeto de lei número 2.229 devolvo ao presidente Agostinho Patrus a presidência desta casa Obrigado Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 4.372, de 2017, deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Ponte Nova o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados estão votando um projeto do deputado Roberto Andrade, votação em segundo turno já, votação final, que autoriza o governo a adorar a um imóvel ao município de Ponte Nova, que fica na zona da Mata. Esse imóvel tem 11.190 metros quadrados e destina-se a ações voltadas de práticas esportivas no bairro Guarapiranga Palmeiras, para atividades esportivas, culturais e também de lazer para a população. Se essa destinação não ocorrer, o imóvel retorna para o Estado. Votaram sim, 46. Registro o voto sim do deputado Gustavo Santana. Votaram sim, 47, senhoras e senhores. Deputados, não houve voto em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 4.797, de 2017, do deputado Cristiano Silveira, que dispõe sobre a estadualização dos trechos rodoviários que especificam e dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o projeto. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação agora, o projeto do deputado Cristiano Silveira, que trata da estadualização de trechos rodoviários. Nesse caso aqui é o contrário do que aconteceu antes, né? Antes foi o Estado passando imóvel para o município, agora é o contrário. É autorizando o Poder Executivo a receber trechos de uma estrada. São cerca de 40 quilômetros entre os municípios de Serra do Salitre e Carmo do Parnaíba, nas regiões do Triângulo e também Alto Parnaíba. Aí passa a ser responsabilidade do Estado esse trecho rodoviário. Votaram sim 42, senhoras e senhores deputados. Três deputados votaram não. Portanto, está aprovado. Registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes, do deputado João Vítor Xavier também sim, da deputada Ione Pinheiro sim. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 5049 de 2018. Deputado doutor Jean Freire, que institui prioridade para a ocupação de vagas nas escolas públicas para crianças e adolescentes cujas mães se encontrem em situação de violência doméstica ou familiar. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Em votação, projeto do deputado doutor Jean Freire, que estabelece prioridade em vagas de escolas públicas aqui em Minas. Essa prioridade é para crianças e adolescentes que têm mães em situação de violência doméstica ou familiar. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto que estabelece essa prioridade de vagas nas escolas públicas para crianças que têm mães em situação de violência doméstica, ao passar pela Comissão de Educação, ele foi expandido também, essa preferência de vagas, para os estudantes vítimas de violência familiar, não só as mães, mas estudantes também, que inclusive vão poder solicitar transferência se forem maiores de idade. A vaga na unidade de ensino na escola mais próxima deve ficar disponível a qualquer momento mediante solicitação que tenha o registro da ocorrência policial. Votaram-se em 47, senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim da deputada Ione Pinheiro. Portanto, 48 votos sim, nenhum voto não, nenhum voto em branco. Está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 554 de 2019 do deputado Cleitinho Azevedo, que dispõe sobre o congelamento das tarifas dos pedágios de concessionárias e permissionárias que estiverem com obras de melhoramento das vias atrasadas. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, projeto. Em votação. Esse é um projeto relacionado aos pedágios cobrados nas estradas que passam aqui em Minas. Um projeto do deputado Cleitinho Azevedo, que determina o congelamento de tarifas dos pedágios das concessionárias que estiverem com as obras de melhoramento atrasadas. Segundo ele, as concessionárias descumprem rotineiramente esse cronograma de obras. Segundo a chamada de votação do projeto 554 de 2019 do deputado Cleitinho. Em votação. O texto desse projeto do deputado Cleitinho Azevedo sofreu algumas alterações durante a análise dele aqui na Assembleia. Entre elas, na Comissão de Justiça, para dar mais segurança aos contratos que já estão em vigor. Já na Comissão de Fiscalização Financeira, foi alterado o projeto para dar mais clareza à necessidade de que se observe a disponibilidade orçamentária e financeira nos casos em que o governo decidir aplicar a norma a contratos em vigor. Votaram sim 47, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 955 de 2019. Registro o voto sim do deputado doutor delegado Eli. Voto sim do deputado João Leite. Voto sim do deputado Gustavo Santana. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 955 de 2019 do deputado Fernando Pacheco, que confere ao município de Cataguase o título de capital estadual da produção audiovisual. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Em votação o projeto do deputado Fernando Pacheco, que dá ao município de Cataguases, na Zona da Mata, o título de capital estadual da produção audiovisual. É mais um projeto em segundo turno, né? Em votação final, portanto. Os deputados que estão em reuniões nas comissões, solicito que os deputados venham ao plenário para a votação da PEC. Segunda chamada de votação do projeto de lei número 955 de 2019 do deputado Fernando Pacheco. Em votação. Está sendo votado esse projeto do deputado Fernando Pacheco, que dá ao município de Cataguases o título de capital estadual de produção audiovisual. Segundo o deputado, essa atividade se tornou uma das principais atividades artísticas e econômicas da Zona da Mata Mineira. Na cidade de Cataguases, foram 18 filmes produzidos nos últimos 10 anos, gerando empregos diretos e indiretos para atender a demanda dessas filmagens. Votaram sim, 46 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Três votaram em branco. Registro o voto sim do deputado Glaicon Franco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1700 de 2020. Deputado João Leite, que assegura a realização do exame que detecta a trombofilia às mulheres em idade infértil e dá outras providências. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação substitutivo número 1. Em votação. Esse projeto do deputado João Leite assegura a realização do exame que detecta a trombofilia nas mulheres em idade infértil. A trombofilia é uma predisposição para desenvolver doenças em que há formação de coágulos, chamados de trombos, na circulação sanguínea. A segunda chamada de votação. Em votação. Ainda sobre esse projeto que garante a realização do exame da trombofilia nas mulheres em idade infértil, O texto aprovado no primeiro turno, ele garante também o procedimento para gestantes com histórico de tromboembolismo venoso ou histórico familiar da doença, de forma hereditária, de alto risco, em parênteses de primeiro grau, como recomenda o protocolo clínico do Ministério da Saúde. Os exames também serão garantidos em outras situações previstas em regulamento ou por indicação médica. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2744 de 2021, deputado Carlos Pimenta, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Montes Claros o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Votação do projeto salvo emenda. Em seguida voltaremos à emenda. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto do deputado Carlos Pimenta, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Montes Claros, aqui no norte de Minas, um imóvel com área de quase 4 mil metros quadrados, no loteamento Cidade Universitária, no bairro Jardim Morada do Sol, para atividades de lazer. Votaram sim, 48, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o projeto. Está aprovado. E vamos votar o projeto salvo emenda. Em votação, a emenda número 1. Voto sim, do deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Ele é em setembro, esse projeto. Esse é mais um projeto de doação de imóveis. Geralmente, muitos dos projetos são imóveis que o Poder Executivo passa aos municípios. Tem algumas condições, porque é prevista a destinação dos imóveis. E caso não haja essa destinação, muitas vezes, já fica previsto que esse imóvel volte para o governo do Estado. Nesse momento, eu vou falar de votação de alguns ajustes desse projeto. Em votação. Em votação. Votaram sim, 44, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Registro o voto sim do deputado Sávio Souza Cruz. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.056 de 2021 do deputado Mário Henrique Caixa, que dispõe sobre as normas protetivas aos consumidores filiados às associações de socorro mútuo no Estado. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão. Projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação, o projeto do deputado Mário Henrique Caixa, que estabelece normas de proteção para consumidores que fazem parte de associações de socorro mútuo aqui no Estado. Essas associações são criadas para organizar e intermediar o rateio de despesas entre os associados, como é o caso das associações de proteção veicular. Segunda chamada de votação. Em votação. A gente deu como exemplo as associações de proteção veicular. Segundo o deputado Mário Henrique Caixa, existem aqui em Minas hoje 2.700 associações desse tipo, com aproximadamente 5 milhões de associados ativos e 80 mil funcionários diretos. Tendo em vista o número, a quantidade dessas associações e a importância delas para a economia e a geração de empregos, o deputado disse que é importante a regulamentação dessa matéria e por isso propôs esse projeto aqui. A segunda chamada de votação, já realizamos a segunda chamada, votaram sim, 46 senhoras e senhores deputados. Votaram não, três deputados. Não houve voto em branco. Está aprovado o substitutivo número 1. Solicito às deputadas, deputados, atenção. Vamos votar agora a PEC. Solicito a todos que tomem os seus assentos. Precisamos de quórum qualificado para a votação da PEC. Votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 59, de 2020, do deputado Dorgal Andrada e outros, que acrescenta a linha 1 ao inciso 1 do artigo 106 e ao parágrafo 10 do artigo 118, âmbitos da Constituição do Estado. A Comissão Especial opinou pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Emendada em plenário, foi a proposta encaminhada à Comissão Especial, que opina pela aprovação na forma do substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Com a palavra para encaminhar a votação, pelo prazo de 10 minutos, o deputado Cássio Soares. Muito obrigado, presidente. Serei breve, nobres colegas, deputados e deputadas. Eu, em nome do Bloco Minas São Muitas, encaminho favoravelmente à PEC pela importância da matéria. Então, simplesmente, aos nobres colegas, deputados e deputadas do Bloco Minas São Muitas, eu sugiro a votação favorável. Voto sim para a PEC. Com a palavra para encaminhar a votação, deputado André Quintão. Muito breve também, senhor presidente. Eu oriento a votação dos deputados e deputadas do Bloco Democracia e Luta para votarem sim à PEC. Presidente. Com a palavra para encaminhar, deputado Gustavo Valadares. Presidente, essa PEC de autoria do deputado Dorgão Andrade, é uma PEC importante, deputado Dorgão estudioso, trabalhou meses até chegar nesse resultado final. Então, eu encaminho o voto sim da nossa bancada também. Sr. Presidente. Com a palavra para encaminhar a votação, deputado Dorgão Andrade. Gostaria de pedir aos pares o apoio nessa PEC, uma PEC muito importante, que eleva a Constituição Mineira ao espelho da Constituição Federal. Agora teremos a oportunidade também de instituir a DPF, a Arruição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Então, é mais uma ferramenta que vai incrementar aqui nossos trabalhos como parlamentares. Conto com todos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Dorgão. Vamos, então, à votação. Vamos votar. Solicito a todos que tomem os seus assentos para o início da votação da PEC. Em votação substitutiva. Número 1, salvo emenda. Em votação. Nesse momento, os deputados votam em segundo turno uma proposta de emenda à Constituição Mineira do deputado Dorgão Andrade e outros 32 parlamentares que cria aqui em Minas a DPF, a Arruição de Descumprimento de Preceito Fundamental. O que é isso? É um instrumento jurídico que tem como objetivo evitar ou reparar ações do poder público que violem direitos fundamentais previstos na Constituição. O que representa também a força das mulheres na política no dia de hoje, em que votamos projetos importantes para o fortalecimento da participação feminina nesta casa. Segunda chamada de votação. Em votação. Ainda em relação a essa PEC, segundo os autores, a Constituição Mineira não adotou esse mecanismo da DPF, esse instrumento jurídico, deixando assim um limbo jurídico e prejudicando o combate a determinadas situações que violem o texto constitucional. É o caso, por exemplo, de normas que foram feitas antes da atual Constituição Mineira. Votaram, sim, 57, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salvo emendas. Em votação, com aprovação do substitutivo número 1, salvo emenda, e ficam prejudicadas a emenda número 1 e a proposta original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1076, de 2015, do deputado Sargento Rodrigues, que acrescenta parágrafo ao artigo 48 da Lei nº 14.184, de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, projeto. Em votação. Essa presidência parabeniza o deputado Dorgal Andrada pela PEC e também ao deputado Sargento Rodrigues, uma vez que essa PEC corrige uma injustiça de mais de 20 anos. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados estão votando um projeto do deputado Sargento Rodrigues que altera a legislação sobre processo administrativo no Estado. O objetivo, segundo ele, é garantir a efetividade, que haja o cumprimento realmente da legislação. Segundo essa legislação, a sociedade tem direito ao governo honesto, obediente, à lei e eficaz. Na prática, o projeto amplia a relação de responsabilidades a que estão sujeitos os agentes públicos que limitarem ou retardarem o acesso a informações de natureza pública. Votaram sim, 54, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 4.719, de 2017, deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nepomuceno o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade do projeto na forma de substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo nº 1. Em votação. Registro o voto sim do deputado Raul Belém ao projeto anterior de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Registro também o voto sim do deputado Mitri. Voto sim do deputado Gustavo Santana ao projeto anterior, assim como do deputado Gustavo Mitri. Segunda chamada de votação. Em votação. É em votação o projeto do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nepomuceno, na cidade do sul de Minas, um imóvel com área de 2 mil metros quadrados na fazenda Ponte Funda. O objetivo é que no local seja implantada uma APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Votaram sim, 55, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 4.764, de 2017, deputado Elita Arquini, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bonfinópolis, de Minas, o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo nº 1. Em votação. Registro o voto sim do deputado Sargento Rodrigues no projeto anterior do deputado Antônio Carlos Arantes. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto do deputado Elita Arquini, ele autoriza o governo e o Poder Executivo a doar ao município de Bonfinópolis, no noroeste de Minas, um imóvel com área de quase 1.100 metros quadrados. No local deve funcionar uma unidade de saúde. Votaram sim 55, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 4.792, de 2017. Deputado Inácio Franco, que altera a lei 17.348, 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o incentivo à inovação tecnológica no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o projeto. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto do deputado Inácio Franco altera a legislação mineira sobre o incentivo à inovação tecnológica no Estado. O objetivo é apoiar empresas que atuem em pesquisas para essa inovação a partir do Fundo Estudual de Incentivo à Inovação Tecnológica, o FIT. O projeto abre a possibilidade de que sejam oferecidos incentivos também por meio de isenções fiscais a empresas que apoiarem financeiramente essas pesquisas. votaram-se em 50, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro... Deputado, delegado Eligrilo, vota sim. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1074, de 2019. Deputado Noraldino Júnior, que reconhece a Associação de Cultura Luso-Brasileira de Juiz de Fora como de relevante interesse cultural do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1, que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto salvo emenda. Em votação. Esse projeto do deputado Noraldino Júnior reconhece uma entidade de juiz de fora, na zona da mata, como de relevante interesse cultural. É a Associação da Cultura Luso-Brasileira. O acervo dessa entidade poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventário, estombamento, registro ou de outros procedimentos administrativos. Segunda chamada de votação. Em votação. Ainda segundo o deputado Noraldino Júnior, a Associação de Cultura Luso-Brasileira foi fundada em 1955, lá em juiz de fora, e tem como um de seus principais objetivos a preservação da cultura portuguesa e mantém intercâmbio com o consulado de Portugal e com outras entidades. Por isso ele pede que haja o reconhecimento por parte da Assembleia dessa associação como de relevante interesse cultural de Minas. Votaram sim, 46, senhoras e senhores deputados. Não houve voto. Voto sim, presidente. Voto sim, deputado Noraldino Júnior. 47. Não houve voto não. Dois votaram em branco. Está aprovado. O projeto salvo emenda. Eu disse que eu voto em branco, por favor. Deputado Bartô, vota. Não. É em branco, deputado Bartô. Voto sim, presidente. Deputado Bruno Engler, vota sim. Presente, voto sim. Deputado Cristiano Silveira, vota sim. Em votação, a emenda número 1. Comparecer pela aprovação. Deputado Sargento Rodrigues, vota sim também. Em votação, a emenda número 1. Segunda chamada de votação. Em votação. Após a emenda número 1. Votaram sim. Em 49, senhoras e senhores deputados, vota sim, deputado Gustavo Santana, vota sim, deputado Bruno Engler, vota sim, deputado Antônio Carlos Arantes, vota sim, deputado Gleicon Franco. Portanto, está aprovada, não houve voto não e um voto em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1.478 de 2020, deputado Bruno Engler, que dispõe sobre a incidência de CMS sobre a base de cálculo de combustíveis e de lubrificantes no Estado e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto... Vai encaminhar, presidente. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra, deputado Alencar da Silveira. Parabenizando o deputado Bruno Engler, colocando meu voto desde o início dessa legislatura. Deputado, nós não entramos na fase da discussão, porque no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Raul Belém, que recebeu o número 1 nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno. Portanto, a presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para aparecer. Mas a presidência passa a palavra à vossa excelência pela ordem. Deputado Alencar da Silveira. Mesmo assim, senhor presidente, nós estamos nessa luta com relação ao combustível desde o primeiro momento, desde o ano passado, quando, no final da última, na última sessão da última legislatura, nós iríamos aprovar o reajuste, ou melhor, a diminuição do ICMS. Mas foi feito um acordo que o governo futuro, que era o governo Zema, no prazo de seis meses, ele iria enviar nessa casa um projeto nessa natureza. Diminuindo o que foi aprovado no passado, não por esse deputado e por vários deputados que aqui estão. Mas isso não aconteceu. Eu entendo que hoje essa casa deve à sociedade alguma coisa por se falar, quando se fala de combustível e o preço e a tarifa. Nós temos o combustível mais caro do Brasil. O governo entende isso. O governo não quer. E como um problema, senhor presidente, se tivéssemos aqui um incentivo dado ao gás natural, com certeza absoluta, a população estaria sofrendo. E nós começamos nisso há muitos anos. Quando a Gasmig, exigimos a Gasmig, a isenção do IPVA, quando existia a Gasmig, um preço menor no transporte, quando pedimos um incentivo maior ao gás natural para a população, o governo nunca fez essa parte aqui em Minas Gerais, porque sempre vislumbrou o dinheiro do combustível. Então, agora, nós estamos sofrendo, a população continua sofrendo e vai sofrendo cada dia mais. Parabenizo o deputado Bruno Henrique. Eu acho que essa casa deve à população mineira uma satisfação. E o governo que aí está, o governo estadual, também deve, porque esta casa colaborou na última sessão, no governo passado, com o compromisso que foi feito naquela hora pelo governo de não mexer naquilo que iria trazer nos próximos seis meses. Muito obrigado, senhor presidente. Só para lembrar, refrescar, porque recordar é viver. E eu tenho certeza absoluta que muitos aqui vão acompanhar. Muito obrigado, senhor presidente. Para aqui, ó, para descontrair, eu ligava, senhor presidente, o deputado Gleico agora, falava, Gleico, por favor, o senhor que é lá de Lafayette, me dá o seu zap aqui, que eu preciso entrar em contato com você. Ele virou para mim e falou, senhor deputado Alencar, isso eu não tenho, não, tenho só uns sete de ouro e uns sete de copas aqui. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra para encaminhar, deputado Marquinhos Lemos. Senhor presidente, colegas deputados, deputados, ao encaminhar, apresentar esse projeto, a gente tem visto, principalmente, que esse projeto já foi implantado em algumas delegacias, claro, por iniciativas de delegados, delegadas, e mostrou onde ele foi implantado, o grande resultado que ele deu. Então, a partir daí, é que eu, ouvindo e indo até essa cidade, onde eu pude comprovar o grande resultado, a eficácia desse serviço, que a mulher ou aquela pessoa que assiste ou que esteja sofrendo violência, ela manda uma mensagem pelo WhatsApp ou pode também encaminhar o endereço através do localizador. Então, facilita muito e ajuda muito. Por isso que nós queremos aqui receber aqui a votação, receber a aprovação de todos os colegas, deputados e deputadas, para o nosso projeto, para que ele seja implantado em todo o estado de Minas Gerais. Fica aqui o nosso pedido do voto sim ao nosso projeto de lei. Muito obrigado. Deputado, muito obrigado, deputado Marquinhos Lemos. Em votação, substitutivo número um. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, projeto em primeiro turno do deputado Marquinhos Lemos. Inclusive, ele acabou de justificar o projeto, um projeto que busca trazer mais proteção às mulheres vítimas de violência, aperfeiçoando os canais de denúncia em relação aos agressores. Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Roberto Andrade. Portanto, está aprovado o substitutivo número um. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.211 de 2020, do deputado Bartô, que dispõe sobre o envio de informações da Secretaria de Estado de Fazenda sobre a realização de concursos públicos pelos órgãos e pelas entidades da administração pública direta ou indireta do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número um que apresenta. As comissões de administração pública e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um da Comissão de Justiça. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A palavra para encaminhar a votação, deputado Bartô. Obrigado, presidente. Obrigado, primeiramente, por ajudar a colocá-lo em pauta, todos os colegas também que ajudaram a contribuir com isso. É um PL muito simples, apenas visa realmente ter toda uma análise de impacto financeiro dos próximos concursos a serem feitos. Obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Bartô. A presidência vai colocar em votação, vai submeter a votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número um. Em votação. Esse projeto do deputado Bartô trata do envio de informações para a Secretaria de Estado da Fazenda sobre a realização de concursos públicos pelos órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta do Estado. Então, essa regra aí, que antes de fazer o concurso, deve levar essas informações à Secretaria da Fazenda, no prazo mínimo de 60 dias em relação à publicação do edital. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Um dos pontos também desse projeto é que essas informações sobre o concurso, que devem ser enviadas com 60 dias de antecedência, também devem estar disponíveis no site do órgão ou entidade que for fazer o concurso. Votaram sim, 48, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número um. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2.383, de 2020, da deputada Beatriz Sequeira, que dispõe sobre a política estadual de incentivo à iniciação da pesquisa científica e estudos nas escolas públicas, da educação básica, da rede estadual de ensino e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Presidente, registra o meu voto sim no projeto anterior, por favor. Projeto anterior, voto sim do deputado Bruno Engler, do deputado Antônio Carlos Arantes também vota sim. A presidência vai submeter a votação pelo processo nominal, projeto de lei número 2.383, de 2020. Em votação, substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação. Essa é uma proposta da deputada Beatriz Serqueira sobre a política estadual de incentivo à iniciação da pesquisa científica e estudos nas escolas públicas da educação básica aqui em Minas. A ideia é permitir o acesso e a integração à cultura científica de estudantes da rede pública. Isso é considerado fundamental pela deputada, na justificativa, para o desenvolvimento das mais amplas habilidades. Segunda chamada de votação. Em votação. Essa ação deve se dar por meio da formação de grupos de iniciação à pesquisa científica e também de estudos nas escolas estaduais mineiras, com preferência para estudantes do ensino médio. O texto também traz diretrizes que deverão ser seguidas, entre elas o princípio para que estudantes sejam protagonistas do processo de construção e reconstrução de conhecimentos em favor do bem comum. Votaram sim, 48, senhoras e senhores deputados. Votou não, um deputado. Não houve voto em branco. Está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Com a aprovação do substitutivo número 1, fica prejudicada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 2638, de 2021, do deputado Carlos Henrique, que cria declaração de origem do queijo artesanal Cabacinha, produzido do Vale de Jequitinhonha e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Agropecuário opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerça a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, em primeiro turno, o projeto do deputado Carlos Henrique, que cria a declaração de origem do queijo artesanal Cabacinha, produzido no Vale do Jequitinhonha. É um tipo de queijo artesanal aqui de Minas, de fabricação tradicional, nas regiões do Jequitinhonha e também do Mucuri, e é produzido a partir do leite cru. Votaram sim, 50 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Por favor, presidente, registra o meu voto sim. Voto sim do deputado Ulisses Gomes. Voto sim do deputado Inácio Franco. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.042, de 2021, do deputado Raul Belém, que dispõe sobre o uso de assinatura eletrônica e outras providências no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Administração Pública e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. Em votação. Sim, galera. Eu vou, pode roubar. Graças a Deus. E aí? Mas tem interesse? Votar. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto do deputado Raul Belém, ele regulamenta o uso da assinatura eletrônica nas relações das pessoas e das empresas com o Estado, né? Da administração pública direta, indireta, autarquias, fundações e outras entidades. O projeto estabelece que compete aos poderes do Estado, Ministério Público, Tribunal de Contas e a Defensoria Pública estabelecer o nível mínimo exigido para assinatura eletrônica em documentos e em interações com o poder público. Votaram sim 49, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.137, de 2021, do deputado João Magalhães, que altera a lei número 23.801, de 21 de maio de 2021, que institui o plano de regularização e incentivo para a retomada da atividade econômica no Estado de Minas Gerais, recomeça Minas e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Administração Pública. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto, o deputado João Magalhães, ele altera a legislação que criou o plano de regularização e incentivo para a retomada da atividade econômica aqui em Minas. O recomeça Minas, né? Em consequência aí da pandemia da Covid-19. Segundo o deputado, o objetivo é dar mais celeridade a processos envolvendo heranças. Votaram sim 47, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Passamos a palavra à declaração de voto. Primeiro inscrito, deputado Sargento Rodrigues, para declaração de voto. Presidente, peço licença, vossa excelência, presidente, para poder, inclusive, retirar aqui a máscara. Peço licença aos colegas deputados, às deputadas. Primeiro, presidente, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a Deus por permitir que esse momento pudesse ser concretizado na data de hoje. Deputado João Leite, foram 24 anos, 4 meses e 13 dias, deputado Carlos Pimenta. Tanto vossa excelência quanto o deputado João Leite estavam aqui quando eu cheguei. E é exatamente esse tempo que nós estamos trabalhando para que a verdadeira anistia pudesse acontecer para os praças que foram reintegrados ao Corpo de Bombeiros Militar, sob a égide da Emenda Constitucional 39, datada de 2 de junho de 1999. Primeiro, eu quero aqui, presidente Agostinho Patruso, agradecer o presidente da Comissão Especial, que nos ajudou, chamando a comissão na data de ontem, o deputado Leonidio Bolsas. Deputado Leonidio Bolsas, sei que o senhor está em compromisso na sua região, já agendada anteriormente. Muito obrigado, vossa excelência. Quero agradecer aqui a nossa vice-presidente da Comissão Especial, a deputada Ione Pinheiro, que ontem me fez chorar muito lá na Comissão Especial. Quero agradecer aqui o deputado Dalmo Ribeiro Silva, meu colega de sexta legislatura, que aqui chegou junto comigo e que há muito tempo, lá na própria CCJ, também vem nos ajudando com esse tema. As dificuldades são muitas, deputado Dalmo. Ora, você está com um governo que não é possível. Ora, você tinha oposição ferrenha do próprio comando da Polícia Militar, orientando e desestimulando o governo a permitir a aprovação de uma emenda tão importante e que apenas faz justiça, apenas traz um resgate moral daqueles que foram expulsos de forma errada. Porque o erro cometido em junho de 1997 não foram das praças da Polícia Militar, foram erros de governo. E nós pagamos muito caro por esse erro, muito caro. Eu falo isso, deputado Dalmo, que tanto a minha ex-esposa e as diversas esposas de vários colegas, praças da Polícia Militar que participaram daquele movimento, fizeram dezenas de passeatas debaixo de chuva, com faixas, pedir na anistia já. Então, deputado Dalmo, fica aqui registrado o meu agradecimento. O meu agradecimento ao deputado Ulisses Gomes, que não mediu esforços também para estar aqui, da mesma forma que o deputado Dalmo. Ambos se ausentaram de suas bases eleitorais na segunda-feira para estar aqui hoje, ou melhor, ontem, na Comissão Especial, às 14h30, permitindo a aprovação da emenda à Constituição, a proposta de emenda constitucional 59, cujo o primeiro signatário e a ideia é do jovem e ilustre deputado que teve essa brilhante ideia, que também registra o meu agradecimento ao deputado Dorgão Andrade. Senhores deputados, eu pedi a lista ali, a assessoria, para poder nominar a todos os senhores e senhoras. São 57 votos que, para mim, é de muita alegria, é de muita satisfação, não porque vai alterar, deputado Fernando Pacheco, um centavo a mais em qualquer contra-cheque dos praças expulsos da Polícia Militar. Não altera uma vírgula, não altera absolutamente nada do ponto financeiro, deputado João Leite, mas altera, com certeza, o resgate da nossa dignidade, o resgate e cura uma ferida que está aberta há 24 anos, 4 meses e 13 dias. Aos líderes, ao deputado André Quintão, ao deputado Raul Belém e ao deputado Cássio Soares, que permitiram um acordo de líderes, que a emenda apresentada por mim em plenário pudesse ser recebida em segundo turno à PEC 59. Fica aqui os meus agradecimentos de coração, deputado Raul Belém. A você, ao líder Cássio Soares e ao líder André Quintão, muito obrigado por ter permitido que a minha emenda pudesse tramitar e chegar à comissão especial. A todos aqueles que votaram, que deram o seu voto favorável, eu deixo aqui um agradecimento que eu não posso traduzir com as minhas palavras. Eu não teria condições de traduzir o meu sentimento nesta manhã de 26 de outubro de 2021, o quanto eu sou agradecido a cada deputado e deputada que votaram favoravelmente a essa matéria. ao ilustre presidente Agostinho Patruzzi. Quero aqui, presidente, dizer que nós vivemos momentos diferentes no parlamento. Vivemos um momento, presidente, muito atípico de todas as legislaturas que nós já vivemos no passado. Vossa Excelência está aqui conosco, junto, pelo quarto mandato. Olha, presidente, em vários momentos eu divergi de Vossa Excelência e, óbvio, a função de presidente ela é espinhosa. É uma posição, é uma função que o presidente tem que tentar convergir ao máximo os outros 76 deputados e deputadas. não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil de entender a demanda de cada um, de entender a importância de cada um em cada projeto, em cada audiência pública e até mesmo na composição da própria articulação que a Casa tem. Quero aqui, presidente, dizer que em 1997 Agostinho Patruzzi era secretário da Casa Civil e lembro dele com orgulho em que pese a gente ter um governo naquela época que foi desumano conosco, não foi assim que nós fomos recebidos e fomos tratados pelo Pai de Vossa Excelência. Sempre muito habilidoso, sempre muito, eu diria, fraternal e foi assim que ele tratou aquele momento tão difícil e tão espioso que jamais ele imaginaria que iria deparar na vida dele com uma greve da Polícia Militar mais antiga e respeitada do país. então eu quero aqui, presidente, deixar primeiro em memória registrado essa passagem com o Pai de Vossa Excelência, o ex-deputado, ex-secretário da Casa Civil e ex-presidente dessa Casa, o ilustre deputado Agostinho Patruzzi, mais conhecido por todos nós como padrinho. Então eu começo pelo Pai de Vossa Excelência e dizer a Vossa Excelência o que eu peço agora após a aprovação dessa matéria é que Vossa Excelência possa receber aqui os 182 anistiados, os 182 praças que aguardaram tanto por esse dia. Vossa Excelência teve um papel fundamental. sem o direcionamento, sem o apoio, sem a liderança de Vossa Excelência, jamais eu conseguiria aprovar essa proposta de emenda constitucional. Porque nós sabemos que uma proposta de emenda constitucional, deputado Dalmo, nós que esmeramos o processo legislativo, ela por si só, ela só, por si só, só pode nascer pelo conjunto de 26 assinaturas mínimas. Então, não há proposta de emenda constitucional isolada. De um proponente unitário, ele pode ser o primeiro signatário, mas jamais ele consegue sequer apresentar essa proposta. Então, eu sei da importância de cada gesto, de cada um, de cada momento em que cada um pôde nos ajudar. Então, presidente, se não fosse Vossa Excelência, esse momento não teria se concretizado. O que eu peço a Vossa Excelência é que receba com atenção, com carinho, aqueles que um dia envergaram a farda da Polícia Militar e que agora poderão novamente vesti-la. Até mesmo em ato solene, deputado João Leite, porque como conhecedor profundo da matéria, nós da reserva podemos, em ato solene, participar de forma fardada de um determinado evento. Assim, prevê o estatuto, que é a Lei 5.369, e o Código de Ética e Disciplina, que é a Lei 14.310, de 2002. Então, presidente, recebo o meu agradecimento, recebo o meu reconhecimento. Vossa Excelência fez dessa casa num momento dificílimo, onde muitos que se postam e vêm se postando como apolíticos, muitos, não entendem a importância de uma política que consegue levar a política pública na sua essência no que ela tem de mais belo. Mas, Vossa Excelência, diferenciado. Vossa Excelência, tem feito um papel diferenciado nesta casa, um papel de liderança. Mas, acima de tudo, Vossa Excelência resgatou, reforçou os freios e contrapesos, o poder fiscalizador através de sua liderança. Esta casa, presidente, é outra depois de Vossa Excelência. Essa casa se tornou poder independente com todas as matérias que eu não vou aqui nominar. Já lideradas por Vossa Excelência, não só lideradas, mas, acima de tudo, coordenadas, discutidas e alinhadas com os demais líderes dessa casa, que permitiu tornar o parlamento mais independente, mais pujante. E, acima de tudo, o poder legislativo ganhou novos contornos por sua liderança, por sua altivez e, acima de tudo, pela sua, eu diria, presidente, pela sua audácia enquanto presidente do poder. E era isso que o conjunto de deputados e deputadas esperava de Vossa Excelência. Capacidade de liderar, ela se revela, presidente, nos momentos difíceis. Eu sei o que é isso. Eu sei o que foi os dias 13 e 24 de junho de 97, no momento em que a Polícia Militar vivia as agruras por questões salariais e condições de trabalho. Eu sei o que é estar à frente liderando determinados processos. E as pessoas esperam isso. Espera essa visão coletiva, altiva, determinada e que Vossa Excelência vem fazendo com o Parlamento Menino. Deus o abençoe. Deus o abençoe aos meus pares que puderam fazer justiça aqui hoje, depois de 24 anos, quatro meses e 13 dias que nós lutamos, perseguimos e tentamos aprovar essa matéria. Quero aqui registrar ainda, por fim, deputado João Leite, o entendimento, a maturidade e a colaboração por par do Comandante-Geral da Polícia Militar, o Coronel Rodrigo de Souza Rodrigues, que nos recebeu e recebeu essa matéria e nos ajudou também diminuindo as resistências e fazendo com que ela também pudesse ser coroada de êxito. fica aqui o meu agradecimento ao Comandante-Geral da Polícia Militar, que naquela época era segundo tenente e hoje é o Comandante-Geral da instituição. Quero aqui ainda registrar agradecimento ao Coronel Estevam, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, que não mediu esforços. O Corpo de Bombeiros Militar, presidente, nos recebeu de braços abertos quando ali fomos reintegrados para que nós não ficássemos sem o nosso cargo e o nosso salário para sustentar as nossas famílias. Muito obrigado ao Corpo de Bombeiros Militar, que sempre nos acolheu muito bem, mas não tem jeito, deputado João Leite, eu nunca fui bombeiro militar, eu sempre fui policial militar e hoje eu posso dizer que eu retorno aos quadros da Polícia Militar. Peço desculpa aos amigos, aos colegas, peço desculpas àqueles que, por ventura, não sabiam da importância dessa matéria, não para este deputado, mas para os 182 praças que perderam a sua condição de policial militar e que hoje, a partir de hoje, poderão retornar. É com muita alegria, o meu choro é de alegria, as minhas lágrimas são de alegria e de agradecimento. Não muda em nada, absolutamente nada, é moral, é resgate da nossa dignidade. Muito obrigado. Que Deus abençoe, presidente, a Vossa Excelência por conduzir tão bem o nosso parlamento nesse momento tão estranho da nossa política. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Suas palavras emocionam a todos nós e nós sabemos da sua luta para que esse dia chegasse. Vamos passar agora a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes para a declaração de voto, em seguida, deputado Arley Santiago. Senhor presidente, novos colegas, hoje é um dia histórico para esta casa. Histórico porque vários projetos importantes foram aprovados, inclusive esse agora de autoria do deputado Sargento Rodrigues, mas também porque hoje é o primeiro dia que nós vemos depois de mais de um ano e dez meses, praticamente um ano e oito meses, a presença maciça de parlamentares que devido a esta pandemia tão séria e tão grave aonde afastou-se os amigos e os companheiros e as votações passaram a ser votações remotas. E eu, como vice-presidente, coordenando várias, podemos falar que a maioria das reuniões que teve nesta casa durante esse período desses praticamente vinte meses, muitas vezes, eu apenas aqui sozinho com a assessoria e o pessoal de forma remota, de forma fria, de forma muito triste, porque prejudicou muito o debate. E hoje, com muita alegria, depois que a maioria estão vacinados já com segunda dose, que a pandemia deu uma arrefecida, deu uma tranquilizada, nós podemos ver aqui hoje mais de 60 parlamentares presentes nesta casa. e isso para nós é um momento de comemorarmos muito e agradecermos muito a Deus por estarmos votando aí de forma maciça juntos para fortalecer o debate dessa casa e aprovação e também reprovação de projetos. E quero também manifestar minha alegria com o nosso projeto de lei de minha autoria 4.719 de 2017. Depois de quatro anos, nós conseguimos hoje aprovar um projeto de importância para a cidade de Nepomuceno, que é a doação de um terreno antigo, a escola que foi desativada e essa escola agora vai transformar num espaço que vai cuidar de pessoas com problemas psicológicos, que é o CAPS, o Centro Psíquico Social da cidade de Nepomuceno. Havia pessoas vulneráveis, pessoas em dificuldades, com problemas sérios de saúde, principalmente na questão psicológica, neurológica, vai poder recuperar sua saúde e voltar a ter uma convivência num ambiente mais saudável com a sua família e com a população. E eu quero agradecer muito o incentivo e o apoio da prefeita Isa Menezes, que inclusive na sexta-feira vamos estar lá num projeto tão importante também de valorização do café. Mas a prefeita Isa fazendo aí um belíssimo mandato ao lado desse grande amigo e parceiro também, Ricardo Gatini, vice-prefeito, que também tem cobrado muitas ações, como foi também a outra antiga ação, projeto importante também, onde vai ser também ali o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Rural, onde vai concentrar vários órgãos. Outro projeto era um prédio abandonado que volta agora para a sociedade com muita qualidade. Também projeto de minha autoria a prefeita Isa, Ricardo Gatini, também a Câmara de Vereadores, onde vários vereadores e vereadoras são nossos parceiros e acreditam no nosso trabalho. Então o Nepomuceno está ganhando com essa digestão séria da prefeita Isa e Ricardo Gatini e de vereadores e vereadoras que fazem o melhor para o Nepomuceno. E nós, junto com o governador Romeu Zema, porque um projeto desse depende do Executivo, eu tenho certeza que o governador Zema, como fez no projeto anterior, fará nesse também a sanção completa e tranquila, devolvendo esse terreno para a Prefeitura para que se torne ali o Centro Psicossocial. E aí, se Deus quiser, na sexta-feira estaremos comemorando não só os avanços e esses projetos tão importantes como também vamos estar indicando também uma quadra coberta na escola também lá na cidade do Nepomuceno de 450 mil também aí com o apoio do nosso governador Romeu Zema, da secretária Júlia, do secretário Igor, enfim, do staff do governo que tem trabalhado com muita seriedade e muita capacidade. Está lá também nosso grande parceiro e amigo, o vice-governador também, Paulo Branche. mas no dia de sexta-feira vai ser inédito na história do Nepomuceno. Prefeito Aísa com a sua percepção junto com o Ricardo Gatini e com as lideranças do município está trazendo para o Nepomuceno o primeiro projeto de desdegustação de café onde vai ser busca-se inclusive o recorde mundial quebrando o recorde que já teve na Rússia onde espera-se mais de duas mil pessoas provando o café na cidade do Nepomuceno. Então é um evento que vai envolver gastronomia vai envolver cultura vai envolver o desenvolvimento da atividade cafieira toda essa cadeia. Então prefeito Aísa que Deus proteja esse evento será um marco na história de Nepomuceno e na história de Minas Gerais. Parabéns porque iniciativas como essa é que promove a nossa cafeicultura é que promove o nosso estado e se Deus quiser estaremos lá junto com você nesse momento tão importante da história de Nepomuceno. Muito obrigado. Muito obrigado deputado Antônio Carlos Arantes passo a palavra para a declaração de voto ao deputado Arlen Santiago. Caro povo mineiro que nos assistem nesse momento hoje mais um dia de muito trabalho aqui na Assembleia Legislativa com a presença recorde de deputados e com projetos e com projetos extremamente importantes na pauta e que foram votados. Projetos que beneficiam a cultura, projetos que reparam erros do passado, como esse projeto da reintegração das pessoas que foram punidas naquela greve de 1997 e que agora voltam para a polícia militar. E dentro desses projetos a gente vê alguns que vão melhorando a qualidade de vida do povo mineiro e por falar em qualidade de vida eu gostaria muito de falar sobre a capital mundial da cachaça hoje, a cidade de Salinas. Dizer que, felizmente, desde o dia 1º de janeiro nós temos um prefeito, o Quincas, que tem feito um grande trabalho naquela cidade melhorando as questões da saúde, melhorando a questão das estradas, melhorando a questão de água e nessa questão de água estamos juntos trabalhando com tubulações, perfuração de poços artesianos, levando água para Jacurutu, Marada Nova, Rio das Antas, Lara Vereda e tantas outras comunidades. Também a gente vê o carinho do prefeito com a questão da melhoria da educação. E aqui cabe um senão a questão do judiciário imiscuir-se demais nos projetos. Não queremos ver se o projeto é bom ou se o projeto é ruim, mas a gente está vendo o Supremo Tribunal Federal quando se vai votar alguma coisa na Câmara Federal, aqueles partidos que às vezes não têm os votos, eles entram no Supremo Tribunal Federal e aí as votações são suspensas. E isso está tomando corpo em Minas Gerais. Agora mesmo, nós temos um projeto da Prefeitura lá na Câmara Municipal de Salinas e esse projeto é para poder avaliar a possibilidade se a população quer que realmente se possa realmente cumprir a Constituição com a municipalização que está na Constituição de primeiro a quinto ano. E que nisso o município terá condições de construir três ou quatro novas creches, de mudar todo o mobiliário, de melhorar as escolas, de colocar ar-condicionado em fim de dar condições melhores de educação na área municipal. Quando algumas poucas pessoas viram e falam que a educação municipal então não é para ser feita, quer dizer então que ela deveria ser acabada, não deveria fazer a educação municipal. Se ela é tão ruim assim. E principalmente que os projetos que estão indo para as câmaras eles podem ser aprovados para que se faça o contrato das prefeituras com o governo do Estado e se coloque lá proteções para os professores. Os professores efetivos e o Estado já aceitou ficarão por conta do Estado com direito de Ipseng de todas as vantagens até o final da sua aposentadoria. E por último eu quero dizer caro prefeito Quincas pessoas que participam dessa obra que na quinta-feira Salinas estará vendo o lançamento da Pedra Fundamental de uma grande obra. Há tão sonhado assaltamento entre a estrada que vai de Salinas a Tayobeiras até a comunidade matrona. O prefeito Quincas colocou isso na cabeça buscou já no início dois milhões de reais de transferência especial com o deputado Mareiringer e nós viabilizamos mais 400 mil reais para atender essa comunidade tão importante na nossa vida e aí o asfalto para o distrito de Nova Matrona será iniciado ainda esse ano após esse lançamento na quinta-feira quando o prefeito Quincas e o povo da Matrona e de Salinas estará lá. Quero finalizar aqui, caro presidente e senhores deputados parabenizando essa grande conquista e no meio de muitas outras como por exemplo aqui nós conseguimos viabilizar 1 milhão 285 mil na presidência do Senado com o senador Alexandre Silveira e Rodrigo Pacheco para a inclusão de um tomógrafo zero quilômetro lá para o hospital de Salinas que a cada dia vai melhorando cada vez mais de maneira que o povo de Salinas recebendo ótimas notícias e na quinta-feira estaremos lá para aplaudir o prefeito Quincas que realmente está fazendo aquelas obras que não se pensava e que não se dava conta de fazer antecipadamente. Muito obrigado senhores. Com a palavra o deputado Carlos Pimenta para a declaração de voto. meu caro deputado Antônio Carlos Arantes senhoras e senhores deputados finalmente nós conseguimos votar um projeto de lei que foi apresentado já há alguns anos e que através do mesmo nós estamos revertendo ao município de Montes Claros uma importante área localizada no bairro Morada do Sol ao lado da igreja Santa Clara igreja católica Santa Clara para a construção da tão sonhada praça uma praça pública para os moradores do bairro Morada do Sol e adjacências este imóvel ele pertencia ao município de Montes Claros e na década de 90 ele foi doado ao estado para se construir ali naquele local um posto de saúde passaram-se os anos passaram-se as décadas este posto de saúde não foi construído a igreja católica construiu a belíssima igreja de Santa Clara numa parte deste terreno que hoje atende a comunidade católica aos fiéis aos milhares de católicos do bairro Morada do Sol e adjacências e o terreno contigo a igreja católica ele permanece largado abandonado e só não está de todo abandonado porque a comunidade resolveu tomar conta deste terreno é a comunidade que faz a capina que faz o plantio de algumas árvores mas sempre com a esperança de que ali fosse construído efetivamente pelo município a nossa pracinha uma praça linda e tentamos no ano passado inclusive nós tínhamos destinado uma emenda parlamentar para o município mas o imóvel não pertencia ao município de Montes Claros e hoje dia 26 de outubro finalmente o Assembleia de Minas com os votos unânimes dos parlamentares aqui presentes nós estamos revertendo esse imóvel ao município eu quero cumprimentar o prefeito Humberto Souto pela disposição em atender esse clamor da comunidade e quero aqui fazer o compromisso de que para 2022 nós estaremos destinando os recursos necessários para que a prefeitura de Montes Claros para que o nosso prefeito o prefeito Humberto Souto possa ali construir a mais linda praça de Montes Claros abençoada pela Santa Clara e para atender aí a comunidade do bairro Morada do Sol agradeço a todos que votaram favorável e neste momento nós rasgamos literalmente o compromisso que fizemos de repassar os recursos só não repassamos porque o imóvel não pertencia a Montes Claros e ao rasgar essa promissória nós abrimos a perspectiva de que em 2022 nós vamos ter a tão sonhada tão desejada e tão esperada praça do povo do bairro Morada do Sol do município de Montes Claros muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra deputado Bruno Engler senhor presidente eu ocupo a tribuna dessa casa neste momento para prestar um esclarecimento a todos aqueles que estão acompanhando os trabalhos deste parlamento na expectativa que nós possamos corrigir uma cobrança ilegal de imposto que é realizada atualmente em Minas Gerais havia uma expectativa de que hoje fosse votado o projeto 1478 de 2020 que vem justamente para vedar essa cobrança ilegal essa cobrança duplicada que o mineiro está pagando indevidamente o ICMS duas vezes só que infelizmente o projeto recebeu emenda em plenário do deputado Raul Belen líder do bloco de governo e eu tenho certeza que o Raul não o fez por uma oposição sua ao projeto mas atendendo um pedido do governo que quer de todas as formas atrasar o andamento do projeto e permanecer o maior tempo possível recebendo os recursos de arrecadação dessa cobrança que é ilegal e indevida para quem acompanha os trabalhos dessa casa e não sabe como funcionam nos andamentos aqui das propostas legislativas e não tem obrigação de saber quando um projeto recebe uma emenda em primeiro turno ele não é votado em plenário ele é devolvido à comissão para que a comissão emita um parecer sobre a emenda e só depois deste parecer da comissão que ele volta ao plenário para ser votado aí sim em primeiro turno por isso não votamos hoje o projeto que visa proibir a cobrança ilegal de ICMS e que quando aprovado vai resultar na redução dos preços dos combustíveis em Minas Gerais e não só o diesel todos os combustíveis diesel etanol gasolina que passarão a ter uma cobrança de imposto justa devida e menor para o cidadão mineiro portanto não votamos o projeto hoje ele vai voltar para a comissão eu conto com o apoio dos colegas da comissão de fiscalização financeira orçamentária para que essa emenda possa ser rejeitada o projeto possa ficar novamente pronto para o plenário e conto com o presidente dessa casa Agostinho Patrus que eu agradeço por ter colocado o projeto na pauta hoje para que o mais breve possível a gente possa estar votando essa matéria e possa estar agindo como órgão legislador e fiscalizador do estado para proibir que o governo continue fazendo essa cobrança ilegal e tomando indevidamente o dinheiro do cidadão mineiro a cada vez que ele abastece muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Bruno Enger com a palavra deputado Dalmo Ribeiro senhor presidente deputado Antônio Carlos Arantes caríssimos colegas todos aqueles que nos acompanham aqui nessa reunião extraordinária que acabamos de ter muitas importantes votações minha saudação o meu cumprimento senhor presidente eu venho a essa tribuna mais uma vez para cumprimentar a todos tivemos uma pauta importante vários projetos de deputados sempre procurando ter um olhar acima de tudo para o benefício de nosso estado e a representatividade de cada parlamentar mas eu fiz muita questão de estar aqui para homenagear o caro e querido amigo deputado sargento rodrigues do qual estou com ele desde o primeiro momento aqui na casa desde a primeira hora chegamos juntos e tivemos a mesma trincheira o mesmo pensamento eu como advogado professor de direito lá universidade de são francisco o nosso deputado sargento sempre preocupado buscando ações para resolver um grande problema que angustiava a sua vida parlamentar tantos e tantos anos se passaram e durante a nossa presença na ccj deputado sargento rodrigues comigo procurávamos acima de tudo uma solução para resgatar a dignidade dos policiais em face inclusive desse desenvolvimento de 97 98 que sempre pôde o deputado sargento rodrigues carregar dentro do seu coração um momento difícil do parlamento e ontem eu escrevi uma das páginas bonitas da minha história eu acho que nós temos acima marcar caríssimo deputado Fernando registrar esses momentos da vida da história do parlamento e ontem eu tive essa felicidade ao relatar a PEC 59 quem diria depois de 23 anos 14 12 meses etc e tal pudésse pudésse estar relatando ao meu lado de autoria daquele que sempre procurou aqui na Assembleia Legislativa a dignidade dos seus pares a dignidade da Polícia Militar Corpo de Bombeiro garantindo acima de tudo anistia e acima de tudo uma vida para o olhar do trabalho e da dignidade ontem foi o início desta caminhada e hoje caríssimos deputados Sargento Rodrigues Vossa Excelência também passa uma página linda da sua vida Vossa Excelência não estava completo em seu mandato e hoje tem o seu mandato completo completo de trabalho de dignidade de luta buscando sempre esse ideal sempre quis devolver aos seus pares o que Vossa Excelência também dessa tribuna emocionado nos deixa acima de tudo o exemplo do verdadeiro policial do excepcional deputado ao agradecer todos os parlamentares mas Vossa Excelência foi um herói trabalhou incansavelmente para que pudéssemos chegar a este momento e o próximo momento com a promulgação quando eu tenho certeza que todos estarão aqui de farda de cabeça erguida com o coração feliz aqui eles já estão praticamente cumprindo outro quartel da sua vida mas eu tenho certeza que ao sair dessa assembleia terão acima de tudo a promulgação dessa PEC tão importante para todos então quero parabenizar também o coronel Rodrigo faço muita questão de dizer coronel Estevam nossos comandantes das corporações abraçando todos aqueles que com certeza foram neste momento nesta hora nesta manhã por unanimidade acima de tudo lembrados e esta homenagem que fizemos a todos não pode ter nenhuma homenagem mais importante do que nós tratamos da dignidade da pessoa então eu tenho certeza eu abraço a todos abraço a nossa querida polícia militar nosso querido corpo de bombeiro quero mais uma vez apresentar as nossas homenagens a esse grande guerreiro o deputado Sargento Rodrigues incansável que teve acima de tudo essa perspicácia seu interesse seu idealismo e sua inteligência para fazer com que pudesse hoje tornar-se realidade parabéns a todos parabéns Minas Gerais e tenho certeza estaremos juntos um abraço muito obrigado deputado Dalmo Ribeiro com a palavra deputado Fernando Pacheco Bom dia presidente da Assembleia Legislativa nesse momento dessa sessão Antônio Carlos Arantes deputado bom dia a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia eu gostaria de agradecer aos 47 deputados que votaram a favor do projeto de lei 955 de 2019 que confere ao município de Cataguase o título de capital mineira da produção do audiovisual esse projeto ele acompanha na verdade o principal que é instituir o polo audiovisual da zona da mata que surgiu desde 2002 nós temos 19 anos de ações em produção audiovisual ele abrange 67 cidades e ele apesar de tão novo ele tem dados históricos e um legado indefectível ele aproveita o legado de Humberto Mauro que desde a década de 1920 consegue trazer para o Brasil o cinema e a produção audiovisual foram mais de 200 filmes que Humberto Mauro produziu lá no século passado e que estamos completando 100 anos né desse marco do cinema nacional e o polo audiovisual ele se fundamenta em três eixos é a governança formação e o mercado nesse contexto nós temos há 19 anos na cidade de Cataguas a maior produção audiovisual de Minas Gerais e uma das maiores do Brasil temos abrangência de 67 cidades e mais de 30 produções de longa metragens animações e curta metragem então são centenas e vários festivais como o Cineport os eventos também de ver e fazer filmes que muitos são assim talhados para crescerem na carreira cinematográfica nas questões voltadas para o audiovisual animações e até games porque não que é uma indústria muito importante para a economia das nossas cidades da nossa região nosso estado e do Brasil geram mais de mais de mil e quinhentos empregos diretos fora os indiretos e fora o recurso que vem de fora para dentro existe estudos do Sebrae onde esses valores se multiplicam em função do efeito multiplicador do próprio negócio mais de 30 milhões de impacto na economia foi calculado que há acompanha como eu disse o legado de Humberto Mauro e também o patrimônio histórico cultural do modernismo da cidade de Cataguases polo regional modernista nas artes na literatura e o cinema irá perfeitamente fazer esse acervo perpetuar cada vez mais e com um detalhe sendo um ótimo negócio para a economia do nosso estado que tanto necessita de investimentos para dar a retomada da economia pujante que esse estado sempre teve e o polo audiovisual condicionou a cidade de Cataguases até disputar um prêmio na Unesco junto com Belo Horizonte Fortaleza e outras cidades capitais onde Cataguases concorreu como cidade criativa tendo o audiovisual como incremento Belo Horizonte foi contemplada na gastronomia e nós batemos na trave mas agora com esse projeto de lei a gente está indo no caminho da assertividade por quê? porque entendemos presidente que a economia criativa é que vai alavancar esse estado com a diversidade que ele tem com os recursos e culturas gerais das nossas minas gerais então quero agradecer a Assembleia Legislativa pedir pauta para instituir o polo audiovisual para ele poder entrar no orçamento do estado que é de comum acordo concordante com essa situação então muito obrigado a Assembleia ao presidente Agostinho a todos os 47 deputados e aguardamos pauta para instituir o polo audiovisual de fato como lei para poder entrarmos com emendas e o governo também colocar no orçamento do estado muito obrigado e um bom dia para todos muito obrigado deputado Fernando Pacheco a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para reunião ordinária logo mais às 14 horas com a ordem do dia ser publicada levanta-se a reunião deputado Antônio Carlos Arantes primeiro vice-presidente da Assembleia encerrou essa reunião extraordinária da manhã desta terça-feira foram votados projetos de lei também uma proposta de mudança na Constituição a PEC 59 do deputado Dorgal Andrada e outros 32 parlamentares perdutado e os deputados à PEC 60